A Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão realiza evento beneficente em prol do Hospital de Retaguarda Cantinho do Céu, instituição filantrópica que atende pacientes com paralisia cerebral. O almoço será realizado amanhã, a partir do meio-dia. O evento acontece na Rua Almirante Gago, Coutinho 333. Mais informações pelo telefone 2102-1700.